Porque aos nove minutos a Ferroviária chegou pelo lado esquerdo do campo com a Ari, que é a centroavante da equipe da Ferroviária. Lari, desculpa, falei Ari. Lari, lá pelo lado esquerdo, ela fora de posição, saindo da referência e indo para o lado esquerdo. E olha o espaço que ela tem. Ninguém está encurtando nesse momento a jogada. Ela tem espaço para olhar para dentro da área. Nem a Tarciane, que é a zagueira, e nem a Paulinha, que estava jogando de lateral direita, encurtam o espaço. E aqui embaixo, no outro lado da área, tem a infiltração da Milena Carioca. Muito interessante o que ela fez, porque ela faz uma corrida vertical e depois horizontal. E esse cruzamento que está livre encontra a atacante da Ferroviária que desvia e faz 1x0. E esse gol faz muito mal ao time do Corinthians. Um time experiente, um time acostumado, jogando em casa, mas, sinceramente, a reação do Corinthians foi muito ruim. Não encontrava passes, não achava que tipo de jogada deveria fazer contra uma Ferroviária muito bem composta lá atrás. E assim o tempo ia passando. A Ferroviária não tinha muito contra-golpe, mas o Corinthians só tinha finalização de longe ou tinha alguma oportunidade de chegar perto da área quando a Ferroviária errava numa saída de jogo ou perdia a bola no meio de campo. E assim iam passando os minutos. Inclusive, o Arthur Elias, o técnico do Corinthians, resolveu mexer no time ainda no primeiro tempo. 35 do primeiro tempo ele fez uma mexida, porque o time não estava bem. Não vou dizer que a entrada da Gabi Portilho melhora exatamente o Corinthians, mas a partir daí você tem mais uma jogadora de frente na vaga de uma volante. E desta forma, o Corinthians vai ficando mais presente no ataque. Acaba tendo uma finalização de fora da área que gera um escanteio, um escanteio que gera uma defesaça da Luciana e um segundo escanteio que gera o gol de empate, um a um, e assim vamos para o intervalo do jogo. No segundo tempo, aí eu vejo uma Ferroviária um pouco, de novo, no controle da situação, para limitar as ações corintianas. O jogo estava ficando bom para a Ferroviária. Estava passando o tempo, estava um a um, vamos ver o que acontece. Entrou a Linine Gomes, que é a atleta destaque da Ferroviária, mas que foi para o banco de reservas para a Ferroviária jogar com linha de cinco nessas duas finais. Então a Ferroviária estava se animando. E aí tem um erro defensivo por parte da Ferroviária, uma bola dominada pela barrinha, a ala esquerda. Só que o Corinthians vem com duas atletas para fazer um perde-pressiona, ela não consegue se livrar da bola, acaba sendo desarmada, e aí vem a segunda tela que a gente tem com um lance da Milene, ela carrega pelo lado esquerdo, é a camisa 14 do Corinthians, pelo lado direito, perdão, e ela enxerga a infiltração lá do lado direito da Tamires, que era, que era, né, foi, lateral esquerda, inclusive na seleção brasileira feminina, mas que no Corinthians tem jogado como ponta esquerda. E a corrida que ela faz aqui não é nem de lateral esquerda e nem de ponta esquerda, é de centroavante. Porque é nesse espaço que está sinalizado na nossa imagem que ela vai completar para o fundo das redes. E aí é um segundo gol do Corinthians de virada para ficar realmente bem no jogo. E tem mais ou menos o controle da situação e tem os contra-golpes para fechar e marcar o terceiro. Mas não faz esse terceiro gol. Como desperdício é contra-golpes, como erra passe, como não faz sinalização, como a Luciana aparece, como a Luana aparece, zagueira da ferroviária, o jogo ele fica aberto. Até que aos 50 do segundo tempo tem um escanteio para a ferroviária e a Patrícia Sochor ela desvia de cabeça na primeira trave e a bola pega no travessão corintiano e vai para fora. Então mesmo nesse jogo de controle do Corinthians, de virada do Corinthians, de público a favor do Corinthians, poderia ser 2x2 e pênaltis. E a Luciana, a goleira da ferroviária, ela é muito boa nos pênaltis. A gente poderia ter um desfecho muito diferente, Vinícius. Então assim, enaltecer o Corinthians, elogiar o Corinthians, merecer a vitória, mas também colocar que não foi assim um domínio completo e restrito e que a ferroviária dentro da sua estratégia fez um jogo muito bom, talvez não tão competente, mas deu jogo, deu jogo por causa da estratégia colocada.